Levantamento recente da Defesa Civil confirma as áreas de risco em Goiânia aumentaram em 25% de 2012 para 2013. Nesta lista, bairros como Vila Coronel Cosme II, Vila Santa Efigênia, Vila Fernandes, Invasão Avenida Emílio Pova, Setor Crimeia Leste, Conjunto Caissara, Urias Magalhães, Vila Romana, Maria Rosa, Roriz, Maria Luíza, Setor Perim, Dos Funcionários, Grande Retiro e Norte Ferroviário. Na Vila Monticelli, a situação é preocupante. A Prefeitura fez a remoção de algumas famílias que viviam às margens do rio Meia Ponte, mas o perigo continua. Os lotes desocupados abriram caminho para o acesso fácil ao rio, o que já causou sérios acidentes. Já caiu um menino dentro do rio aqui, já caiu cachorro, já caiu porco. Uns tempos atrás, uma mulher tomou uma facada ali num boteco, veio correndo com medo de morrer, atravessou o rio. É polícia correndo atrás de bandido lá para cima, eles vêm, pula dentro do rio, atravessa para o lado de lá. Os moradores aqui da Vila Monticelli estão desamparados. E quando o tempo fecha, o sinal é de alerta. Esta casa aqui, por exemplo, está muito próxima aqui do rio Meia Ponte. A situação é tão complicada que os moradores acreditam que em chuvas mais fortes é possível que ela não resista à força da água da chuva. Ainda de acordo com a Defesa Civil, cerca de 469 famílias moram em áreas de risco, atingindo em média 1.876 pessoas. Um dos entraves do poder público é convencer os moradores a abandonar estes locais. Na Vila Monticelli, a comunidade ignora os perigos. A senhora não tem medo aqui? Não. Tem muitos anos que eu moro aqui e nunca aconteceu nada, não. Não tem medo? Não. Agora, esperado que tiraram ali, a gente deu só em três casas ali. É que eu não estou. Não tem medo. Não tem medo. É que eu não estou.